Muito bem, mais um Minha Perguntas no Ar, cheio de conteúdo, cheio de diversão, cheio de informação para alegrar as suas noites. Aliás, hoje especialmente vai alegrar um pouco mais, porque tem estreia de Jogo Novo, certo, cara? É hoje, Zeca? É hoje, tem Jogo Novo. E temos reforços, hein? É, reforços. Eu resisti até o último momento, mas a produção da Band falou assim, olha, os caras querem participar. Então, para começar bem essa estreia, a gente deu folga ali para o Marco e para o Omir, pai e filho que estão ganhando bem ali. Volta amanhã, a gente segue na competição, mas a turma que está aqui vai passar um perrengue com a gente. Aliás, eu estou cometendo um pleonasmo aqui. Bem-vindo todo o perrengue. E aí? 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 Não pagar mico. É o contrário. É o que a gente gostaria de gostar. Não está valendo dinheiro, até porque com o que eles ganham aqui na Band, é uma loucura. É mesmo? Seria um absurdo, né? Seria um absurdo. Mas não, não, não. A gente não vai comentar de bastidora de aquelas. É lógico. Vamos lá. O que vocês têm que fazer? Nesse papel, caneta tem aí, produção, isso a gente já tem orçamento, está ótimo. Vocês vão escrever um mico que vocês querem que seus amigos paguem se eles não ganhem, tá? Quem ganha, claro, vai ficar livre dos micos. Aí a gente vai abrir esses envelopes e as duplas servidoras vão pagar esse mico. Carla, obrigado. Você achou dessa ideia? Ah, eu achei que faltou um tablet ali pra eles, né, Zeca? Esse negócio de papel e caneta, que isso? Não, não, não. Essa aqui é outra geração. Ah, entendi. Agora. Isso, entendi. Tá certo. Já fizeram vários procedimentos, mas não estão enganando ninguém, né? É o pessoal do papel e da caneta mesmo. Mesmo, mesmo. Então, vamos lá. Não tem câmara de teto também, então pode escrever, vai ser segredo. Que mico vocês querem? Delis e Tatola ali, aí Ricardinho e Anjali também já pensaram bem ali. E, óbvio, biscuit e João da Nica preparando um mico. E onde é que eles vão pagar esse mico, Zeca? Aqui que não vai ser, né? Eles vão pagar no perrengue, unidinhos, porque tem tempo até pra eles se prepararem. Parece que vai sujar cenário também, né? Pera aí, estão colando ou não? Não, eu tô descansando. 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 É coincidência. É péssimo início de prova. Ó, vou tirar dez pontos deles já, Zeca. A pessoa já começa no negativo aqui. Nossa. Pronto. Eu vou recolher. Todo mundo já escreveu? Aqui, ó. Aí já tá. Aqui, ó. Ah, é. Desculpa aí. Ok. Vou zoar. Bota no envelope. Vai zoar. Ei, Zeca. Vou zoar. Nossa, que zoeiro. Muito bem. Ele é mal, ele é mal. Tá ótimo. Eu sou mal. Eu sou também. Muito bem. Pode aguardar, fica de brinde. Fica de brinde, fica de brinde. E jodalinho que biscuit. Tá todo mundo aqui. Eu não vou nem ver. Então, pra você que chegou agora, isso aqui é o prêmio do programa de hoje com esses convidados especiais. Na verdade, o prêmio é escapar do mico aqui. E as duplas que perderem vão ter que pagar esse mico no perrengue de domingo. Então, muito bem. Podemos começar? Aff, Mani. É. Eles tão nervosos, Zeca. Você acredita? O que? Quem tá nervoso? Tranquilo, tranquilo. A produção separou perguntas muito especiais. Ai, meu Deus. E eu acho que o mico que vocês vão pagar dos envelopes não é nada comparado com as respostas que eles vão dar. Pode ser? Começando com a resposta certa. Cara, amigato, explica porque, sei lá, né? Vai saber. Vai saber. Aí eles acompanham o programa. Mas, enfim, é assim, uma pergunta, quatro alternativas, só uma é a correta. Acertou, leva 30 pontos. Simples, não tem segredo, mas olha, o tempo são 10 segundos. É, lembrando que quem começa, Denis e Tatola, seis categorias pra vocês. Estão de boa, hein? Não reclama. Maioridade. Bom de cama. Que animal. Sucesso animado. Tanto mar e rei na barriga. Produção bom de cama, é isso mesmo? Adivinha. Nossa, eu peguei, hein? Tatola vai começar mentindo. Fala, cara. Sucesso animado. Não mentiu, né? O pessoal começou evitando o bom de cama. Mal sinal. Sucesso animado. A pergunta, então, pro Denis e pro Tatola é... Que filme inspirou a criação dos personagens Rick e Morty? Garotos Perdidos, curtindo a vida doidado, férias frustradas ou de volta pro futuro? Tempo 10 segundos é o seguinte, não vai errar isso, né? É a primeira. Como não, cara? Eu acho que é um... Rick e Morty, que... Não, Rick e Morty eu sei, mas o filme... Olha o filme, gente. Então chuta! Ah, garotos perdidos. Ah, garotos perdidos. Lembrando, além de toda essa descontração e tudo, tem um relógio. É verdade. Faltou um segundo, você é muito deserroelado. Por um segundo, você não pontua. Ele não sabe nem quem é o Rick e Morty, imagina. Eu sei o que é o Rick e Morty. Ah, o Rick e Morty é que eu não sei. Eu acho que a escolha foi meio autobiográfica, garotos perdidos, é isso. Então, vamos ver se a resposta tá correta. Eu acho que é contínuidade da verdade. No caso, não. Né? É, ramos. Não é Rick e Morty? Alguém mais sabia, não? Não, não vou nem perguntar. Ah, brigado. Melhor não. Deixa só, né? Eu sei, mas não vou falar. Eu sei, mas não vou falar. Mas vamos lá. Não é garotos perdidos, então a resposta é correta. É de volta pro futuro. Quantas vezes vocês assistiram o de volta pro futuro? Ah, o velho é o professor. Caramba, agora que você falou. Não, no caso, então, prontuação continua do mesmo jeito. Zero pra todo mundo. Ângelo e Ricardinho, grandes esperanças pra vocês com cinco categorias. A saber, ficou sobrando. Maioridade, pão de cama. Que animal? Tanto mar e rei na barriga. Que animal? Que animal? É, é. Pergunta que animal? Pro Ângelo e pro Ricardinho. É. Que disco infantil tem os seguintes personagens? Cachorro, gata, galinha e tem o jumento. É o Bichos de Cá, Doces Bárbaros, Os Saltimbancos, O Arca de Noé, tempo 10 segundos. Os Saltimbancos. Os Saltimbancos, né? O Ângelo até queria... Não, ele fala, ele vai falar, Os Saltimbancos. Eu vi, você tomou um ar e tudo. Ricardinho, cruelmente, cortou a sua chance de brilhar. Você ia falar, Os Saltimbancos. É lógico, é uma dupla. Eu tenho... Vamos ver a resposta correta. E sim! Tem gente que... Filha mesmo! Eu tô fazendo o meu cantinho. Falou, a Lucinha Linz ali, ó. Nha, 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 o cocorico. Foi lançado em 77, hein, esse disco. Esse dia é 77? 77. Ele já namorava essa época. Eu nasci em 77, né? Lembrando que a coreografia não pontua. Em alguns casos como esse, pode até descontrar, ponto. Então, né? Vamos, né? Se é pra dançar, capricha. É. Eu tava caprichando. É parece. Vai, pô. Eu tava caprichando. Vai. Biscuit. João Danica. Quatro categorias sobradas pra você. Ainda tem coisa interessante aí. Ele na barriga, tanto mar, bom de cama e maioridade. Pode ser a primeira, a primeira. Maioridade. Maioridade. Tá bom. Maioridade. Bom. Aí, a pergunta pra o Biscuit e João Danica. Maioridade é... Qual o maior felino das Américas? Leão do Atlas. Onça-pintada. Jaguatirica. Leopardo das Neves. Tempo 10 segundos. Bê. Bê. Onça-pintada. Eu também ia falar onça-pintada. Bê. Bê. Já caçaram? Tá na moda a palavra Bê. Bê. Tá na moda. A resposta do Biscuit e do João Danica. Tá correta? Cortíssima. Tá cortíssima. É o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo. E o terceiro maior do mundo. Cara, obrigado. Vamos chamar o placar. Eu até esperava menos. Olha, Zeca. Pois é.